Eu acho que a culpa da ruína do planeta Terra passa pelo Lata Velha do Luciano Huck. Ah, pode ser. Porque tem uns troços que ele fez ali, tu já viu o carro do cara que era pedreiro? O cara chegou lá e falou assim, não, eu sou pedreiro e eu uso esse meu escorte aqui pra trabalhar. Aí o que a equipe do Luciano Huck fez? Ela pegou o carro do cara e pintou o carro do cara de tijolinho. Tipo como se pintou tijolinhos. Fudeu com o carro. E aí o cara, ele é pedreiro, ele cansa, porque tem poucas profissões que cansam tanto o cara que a faz como ser pedreiro. Aí o cara cansa de ser pedreiro o dia inteiro, quebrando coisas, levantando parede, virando laje, ele chega e o carro dele é uma representação do cansaço dele, que é uma obra o carro dele. Isso, é uma obra inacabada, né? Porque botaram os tijolos ali, que é daquele jeito que não é o tijolo por gosto, o tijolo à vista, o tijolo da casinha, né? É o tijolo que não foi rebocado ainda. Então ele olha e sempre acha que tá faltando um trabalho. Esse cara acaba tendo uma ansiedade, uma angústia e ele acaba morrendo. Não, e aí o cara, ele pegava meio que as coisas que o cara fazia e jogava no carro. Ah, eu sou pintora. E o carro do cara tinha uma, tinha uma, uma, um estande de pintura no banco de trás, uns troços assim. Isso. Ninguém é que vai fazer, ninguém vai fazer isso aí, cara. O som, o som era com lata de tinta, o subwoofer com aquelas latas de massa corrida, a manopla do câmbio era um pincel pra trocar as marchas. E aí depois, e agora, meu, lá vem, vamos ver o carro do fulano aí. A musiquinha do, é uma mistura de Forrest Gump, né? Forrest Gump. É, do Forrest Gump. E aí o pessoal já chora e não sabe se ele tá chorando de tristeza ou de alegria, porque também os infeliz, né? O troço tava ali caindo aos pedaços, qualquer coisa. O cara que tá comendo merda o dia inteiro, merda, bosta, comendo o dia inteiro, se tu dá ali pra ele um, um qualquer coisa que for assadinha, que tiver um salzinho, um trocinho, ele come e já fica feliz, né? E se o Luciano Huck for presidente, isso vai ser normal acontecer com o seu carro? Vai. Tu vai ser obrigado a entregar o carro pra ele e ele vai ter que fazer isso aí no seu carro. O que ele já estragou de Opala, de Golcacha, de Corcel, de Maverick, não tá no mapa o que ele já estragou. O que aconteceu essa semana aí, né? Um dos desdobramentos da Ford ter ido embora do Brasil é que apareceu um monte de dono de Opala, né? Dizendo que a Ford parou de fabricar carro em 88. Sim, um monte de Opala ou de Maverick? Opaleiro. A Opala não é da Ford? Não, a Opala é da Chevrolet. Aí tu mostra o teu conhecimento automobilístico. Aí, Maverick. É que eu olhei o carro e achei que fosse um Opala. Ah, isso aí não, esse é o Maverick, é o famoso Maverick. O pessoal gosta muito do Maverick, né? O Maverick tem 4 cilindros, 6 cilindros, V8, uma bosta. Mas o pessoal acha que... A ponto de cobrar 200 mil no carro, né? É, o pessoal acha que é uma loucura. Tem anúncio aí de Maverick a 400 mil. Vai pra puta que pariu com o Maverick a 400 mil. Para de encher o saco. O cara cria o mundo dele achando que aquilo ali vai se tornar realidade. O livro segredo aqui não funciona pra tudo. Não, 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 não enlouquece. Os caras diziam no livro segredo que se tu mentalizasse uma vaga no supermercado, tu ia chegar lá e a vaga ia estar lá. Sim. Tu ficava, eu vou achar a vaga, eu vou achar a vaga. E depois mostra, é incrível, sempre funcionou comigo. É. Pena que não é assim na vida real, né? E vendeu aquele livro, né? Ele vendeu e como foi um sucesso aquele coisa. Porque ele te dá uma esperança, né? Não pode dar muita esperança. É aquela velha frase, né? Não tem ateu quando o avião começa a cair. E se tu pensar que o avião é a vida da pessoa e ao longo da vida a gente tem às vezes turbulências, na hora da cagada, na hora que tu tá apavorado, na hora que tu tá fodido, tu vai no livro, tu vai no segredo, tu vai na macumba, tu vai na igreja, tu vai no sede espírita, tu vai no pastor, tu vai em qualquer lugar, né? No pior local de todos, que é o coaching, né? Aí o cara acaba indo também no pior lugar, que é o coaching, né? Exatamente, que é o coaching. Puxa o seu grito interno. Muito dinheiro com coaching. Eu quero vencer!